Olá, Mara! Você tem coragem de namorrer a ruta? Tem! Tem mesmo? Eu sei, menina, isso aqui, ó! Isso aqui o quê? Ele que acabou aqui, né? Isso mesmo! Para, 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 para! Vem, 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 vem! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL